Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecofeed, número 148 de X-Plane 11 Com a Kiko Cessna 172K Fly Firtual, Pravação Volt, Florianópolis, Para Navegantes Eu tô preparando um avião aqui logo logo, a gente quer cola Bom, ficou pronto galera, a nossa Kiko Cessna 172K, mas cerca de enrolação, bora lá Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Amém. 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 Isso galera. Certo, vamos pousar, eu consegui frear até passar de pé do ali a pista. Certo, vamos lá. Vamos lá. Certo, vamos liberar. Certo, vamos lá. Galera, provavelmente eu vou fazer clarizações futuras. Vamos lá. 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 Vamos lá.